Salve, salve nosso Santista, pra cima Santos na voz aí mais um vídeo, começando, vamos falar de Carilli, Fábio Carilli chegou, nosso novo treinador e também vamos falar do Marinho, ué rapaziada, o filiado aí de terça-feira de 7 de setembro, né, independência do Brasil, foi agitado, o finalzinho do feriado, né, digamos, foi lá mais pra parte da noite ali e tal, quando tudo parecia caminhar tranquilamente pra nós, torcedores do Santos, veio o Marinho e resolveu agitar as redes sociais do Peixe e os bastidores do Santos, né, vou dar minha opinião sobre isso, mas primeiro vamos falar do Carilli rapidinho aqui, ele chegou, foi anunciado de forma oficialmente hoje, como novo treinador do Santos, né, um cara que a gente já conhece bem ele aqui no Brasil, que ele treinou o nosso rival, né, o Corinthians, foi campeão brasileiro, campeão paulista lá e, assim, o título do Brasileirão de 2017, a gente viu como é que ele joga, tipo, basicamente, né, passou um turno inteiro sem perder, não jogando da forma que todo mundo fala que ele é retranqueiro e tudo mais, é claro, ele tem um estilo de jogo mais defensivo do que ofensivamente, ele tem um estilo de jogo mais retraído, um time retrativo, mas também com uma transição muito rápida, né, e eu acho que no Santos pode dar certo sim, um treinador mais recente aí que deu certo com esse estilo de jogo foi o Cuca, né, nos levou até a final da Libertadores jogando dessa forma, eu tenho até um número bem interessante perante a esse estilo de jogo, né, que todo mundo fala que é o, entre aspas, retranqueiro, o Cuca contra o Grêmio, que a gente ganhou de 4 a 1 na Vila Primeira pela Libertadores, o Santos teve só 30% de posse de bola, quanto o Grêmio teve 70%, então, assim, cara, eu acho que, às vezes, a posse de bola pouco importa, o que importa é a eficiência lá na frente, se o time do Santos apresentar 30, 40% de posse de bola, o adversário estiver maior e, no final do jogo, a gente venceu o jogo, tá suave, tá tranquilo, o importante hoje é vencer e vencer bem para poder voltar a confiança, é que nem, tipo, vou pegar agora um gancho do trecho marinho que ele disse ontem, não adianta nada jogar bonito e perder, tá, muitas vezes é assim, se você jogar bonito e ganhar, ok, é lindo, mas se você jogar bonito e perder, não adianta nada, então, hoje, para o Santos, o que importa é a vitória, e a gente já deseja muita sorte aí para o professor aí, que ele faça um bom trabalho, que ele saiba levar, uma coisa é certa, ele sabe manosear um elenco, ele sabe manosear um time, eu acho que pode casar muito bem ele com o Santos e a gente espera isso porque a gente está meio que esgotado, o Santos está meio que esgotado, a gente quer um pouco de tranquilidade e a gente merece essa tranquilidade, talvez isso pode vir no segundo semestre, a gente torce para isso. Vamos lá, agora do Marinho, cara, o Marinho ontem, meu Deus, o feriado para o Santista se caminhava tranquilamente com o anúncio do cara ele vindo para cá para fechar com a gente, que não sei o que e tal, aí veio o Marinho numa live do Ademir Quintino, que todo mundo sabe como é o Ademir Quintino, um Santista roxo, né, e ele estava fazendo uma live e o Marinho pediu para entrar na live, e foi muito espontâneo, muito aleatório, como é sempre o Marinho, a gente conhece o Marinho sempre sendo aleatório, e ele entrou na live do Quintino, aí começou a falar, e o Quintino começou a perguntar normal, que é jornalista, começou a falar, e ele começou a desabafar, começou a desabafar, falou uns negócios lá e tal, então, cara, assim, eu vou expressar minha opinião sobre o que eu achei, mano, do Marinho, eu não sou, eu não estou a favor 100%, tá, do que ele disse, eu acho que ele expor o clube da forma que ele expôs é uma coisa muito errada, isso aí tem que ser tratado de forma interna, entre eles, entre o Marinho, o presidente e tal, tudo mais, só que teve um erro, sim, do Santos também, que foi de mascarar essa lesão do Marinho, que teve até problema lá com o médico, erro médico, que o médico eu acho que até foi mandado embora, e tudo mais, só que, tipo, o Marinho precisou de uma cirurgia, ele falou ontem que precisou de uma cirurgia, fez uma cirurgia e tal, por isso que ele não está apto a jogar, então, assim, cara, em tese, o Marinho está errado, tá, em partes, o Marinho está errado, de ter exposto o clube da forma que ele expôs, e em partes ele está certo, tipo, ele só estava, tipo, recebendo massacre, 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 e estava aguentando calado até onde pôde, até ontem que, tipo, o Santos postou uma foto dos jogadores normal, voltou ao Alenco e ele estava lá, e, tipo, e os jornalistas falaram, cara, eu não vou criticar nenhum jornalista, nenhum setorista, porque eles estão fazendo o trabalho dele, os caras divulgaram e falaram, ó, o Marinho, o Matso e o Luiz Felipe treinam normalmente, pode reforçar o Santos contra o Bahia, aí o Marinho pegou e falou assim, que não treinou normalmente, só treinou no primeiro período e tal, que não sei o que, e rolou um bafafá e tal, que não sei o que, e tudo mais, então, assim, em tese, tipo, em partes, né, que eu falei, o Marinho está errado de ter exposto o clube da mesma forma que expôs, e também ele não está tão errado, porque, tipo, ele só estava recebendo massacre, recebendo críticas, estavam chamando ele de chinelinho e tal, e tudo mais, e também teve o caso, tipo, ah, o Fernando Diniz foi embora e surgiu a notícia que o Marinho estava voltando, aí todo mundo falou, não, o Marinho estava esperando o Diniz sair fora para poder voltar, que não sei o que, eu levantei essa tese, e por incrível que pareça, essa tese, entre aspas, se confirmou, porque logo depois que o Diniz saiu fora, o Marinho surgiu a notícia que o Marinho estava apto para voltar, então, assim, cara, eu, dessa forma, eu acho que as duas partes estão erradas, que é tanto o Marinho quanto o Santos, tá, as duas partes estão erradas, dá para entender as duas partes, o Santos tentou blindar o Marinho de todas as formas, mas só que não ocorreu isso, não deu certo, tanto que hoje, esse ano, o Marinho, a gente sabe que está muito diferente do Marinho do ano passado, o Marinho não está jogando tão bem quanto estava jogando no ano passado, mas, mesmo assim, é um jogador muito importante que nos ajuda bastante, e, assim, essa forma que o Santos fez de tentar blindar a lesão do Marinho, de tentar resolver internamente, não deu certo, tá, não deu certo, eu acho que a gente tem que ser, o torcedor merece saber de tudo, tem que ser transparente, tanto o clube quanto o jogador, se tem lesãozinha A ou B ou C ou X, o torcedor tem que saber, a gente tem que saber de tudo, a gente tem que estar por dentro de tudo, porque não só o torcedor normal, assim, tipo, que não é sócio, principalmente os torcedores que são sócios, também precisa saber, e a gente cobra transparência de ambas as partes, tá, e esperamos aí que esse episódio esteja um caso isolado, e que as coisas voltam a fluir normalmente dentro de campo. Valeu, Nascimento Satista, esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto!